GALERINHA DO YOUTUBE, TUDO BELEZINHO COM VOCÊS, AQUI É O SAMUKA TRAZENDO MAIS UM VÍDEO AQUI PRO CANAL E HOJE GALERA É O SEGUINTE MANO, TÃO VENDO AQUI, TÁ AI GALERA VOLTOU EINH, VOCÊS NÃO FICAM LIGANDO AS NOTÍCIAS DAI EU TENHO QUE TÁ GRAVANDO O VÍDEO PRA AVISAR VOCÊS, NÉ? SEGUINTE, O U92 TÁ DISPONÍVEL MAIS UMA BETA, QUE ELA VAI ACONTECER DO DIA 10, HOJE É DIA 11, DO DIA 10 ATÉ O DIA 15 ENTÃO VOCÊ TEM, HOJE É DIA 11, QUE EU VOU SOLTAR O VÍDEO, VOCÊ TEM MAIS 4 DIAS PELA FRENTE PRA PODER JOGAR O U92 COM SEUS AMIGOS AÍ, SE DIVERTIR E TUDO MAIS, BELEZINHO? EU VOU TAR INICIANDO UMA BATIDINHA AQUI, RAPIDINHA, SÓ PRA TAI, VOCÊ DEVE ESTÁ SE PERGUNTANDO, COMO É QUE EU FAÇO PARA BAIXAR SAMUCA? É DO MESMO JEITO QUE EU ENSINEI NO OUTRO VÍDEO, TÁ? PARA BAIXAR ELE VOCÊ TEM QUE PESQUISAR U92 NA PLAYSTORM MESMO QUE EU DISPONIBILIZO O LINK AQUI PARA VOCÊS VAI APARECER QUE... QUE NÃO TÁ DISPONÍVEL AQUI NO BRASIL VOCÊ SÓ PODE BAIXAR O JOGO SE VOCÊ PESQUISAR U92 NA PLAYSTORM TRAVAÇÃO DO CAPIROTO, MANO? QUE QUE É ISSO? EU BOTEI OS GRAFICOS NO TALO PARA FAZER O TESTE TAMBÉM NO VÍDEO, TÁ? ENTÃO VOU MOSTRANDO AÍ PARA VOCÊS NO DECORRER DO VÍDEO AQUI NO MEU CELULAR PARECE QUE OS GRAFICOS NO TALO NÃO TÁ RODANDO ESCOLHI AQUELI AQUEL CANTINHO LÁ DA FAZENDA LÁ PARA CAIR ME PREPARAR PORQUE AQUI É EU JOGANDO CONTRA OUTROS PLAYERS, TÁ? NÃO... NÃO É MAIS JOGANDO CONTRA BOT AQUELA PARTIDINHA DE BOT EU JÁ... AH, AGORA TÁ RODANDO MAIS FLUIDO QUE QUE ISSO? AH, ENTÃO ALGUMAS COISAS ELES IMPRIMENTARAM COMO ESSE SCANER, TÁ, PESSOL? CARA, EU TÔ EM CONTATO COM O DESENVOLVEDOR, TÁ? ENTÃO TÔ DANDO VARAS IDEIAS PARA ELES PARA ELES COLOCAR NO JOGO, TÁ? EU TÔ FALANDO DIRETO PARA ELES PARA ESSE JOGO SER REVOLUCIONARIO NA QUESTÃO DO JOGO DE SOBREVIVÊNCIA BATTLE ROYAL, TÁ? E MANO, ELE REALMENTE TÁ SENDO, TÁ LIGADO? EU GOSTEI DIMAIS JOGAR ESSE JOGO, ELE AINDA NÃO MUDARAM A QUESTÃO DO RUDE NA... PARA MOVIMENTAR A TELA, NO LADO ESQUERDO, TÁ? MAS ELES VÃO COLOCAR NO DECORRER DAS ATUALIZAÇÃO CARA, AS BETAS TÃO SENDO EXCLUSIVAS AQUI PRO BRASIL ENTÃO, ELES VIRAM QUE AQUI NO BRASIL O JOGO FOI MUITO FALADO NAS ÚLTIMAS BETAS E REALMENTE, MANO, EU GRAVEI UM VÍDEO NEM ESPERAVA QUE FOSSE TER UMA REPERCUSÃO TÃO GRANDE TEM CARA LÁ, CAVAL E... O VÍDEO JÁ CHEGOU A 2.000 POUCAS PESSOAS O PESSOAL GOSTOU DEMAIS, SUSCRITO DO CANAL GOSTAR DEMAIS EU OLHA ESSES PANTALHO AQUI E FICAM MEDO GOSTAR DEMAIS DO JOGO, TÁ LIGANDO? ENTÃO É O SEGUINTE, PRA VOCÊS QUE SEGUEM MEU CANAL DE OUTROS JOGOS, POR EXEMPLO LAST LAND OF SURVIVAL OLHA A DIFERENÇA DE UM DESENVOLVEDOR ENTENDEU, QUANDO SABE QUE TEM QUE SER DIVULGADO POR CANAIS DO YOUTUBE E QUER MELHORAR O JOGO ELE ESCUTA A GALERA, TÁ LIGANDO? EU VOU DAR O PÉ MALUCO, DA ATÉ MÚSICA, SE LIGA VOU ATROPELAR TÓ HA 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 ZÉ CARRINHO, SOU ZÉ CARRINHO ZÉ MOITINHO EU ACHO QUE ELES TEM QUE INCREMENTAR UM POUCO MAIS A A AMBIETAÇÃO DO JOGO TÁ, BOTAR MAIS GRAMO AQUI PRA GENTE PODER SE DEITAR E SE ESCENDER QUE NEM É NO PROBEGETO, TÁ LIGADO? EU SOU VOU DAR DE IDEIA PARA ELES QUE? PASSEI DENTRO D'ÁGUA QUE LOCURA MANO ELE TAMBÉM, O DESENVOLVEDOR TAMBÉM ESTÁ LÁ NO MEU GRUPO DO LAST SLANGE, TÁ? E... EU TÔ NO GRUPO DO JOGO, O GRUPO DO JOGO, O GRUPO DO FACEBOOK DO JOGO TÁ AI NA DESCRIÇÃO ENTRE NESSE GRUPO DO FACEBOOK LÁ ELE CONVERSA COM VOCÊS O QUE QUE VOCÊS QUEREM DE MELHORIAS PARA O GAME, TÁ LIGADO? IDEIAS, DEI DEI DEIAS BACANA MANO, O FEDBACK FOI MUITO POSITIVO DESSE JOGO MANO IH CARAI, IH CARAI É UM BOTE A DIFICULDADE QUE EU TENHO PARA PARA MIRAR PELO FATO DA DA TELA A TELA O DIRECIONAL DA TELA ESTAR LÁ NO LADO DIREITO POR DE CARA AH NÃO É AVIÃO OLHA O AVIÃO DO DROP ALI, TÁ VENDO? IH CAIU ESSE DROP É loro ENTRA EM SEGURTO DO FACE CONVERSA LÁ CONELA Ele responde todo mundo galera, responde todo mundo, dá ideia para esse jogo melhorar tá, o que eu puder contribuir, eu falei para ele, o que eu puder contribuir para a melhoria desse jogo, divulgar esse jogo, eu vou fazer tá ligado, porque o jogo merece, tá, e ele vai estar sempre compartilhando alguma atualização do game lá no meu grupo do Facebook de Lashesland, no meu grupo da Waking, tá bom, bem como esse jogo, ai filho da puta, o Kubut quer me matar, caraca mano, a guarda arma vai lá em cima tá vendo, cara lá embaixo, ó, Tão vendo paradinho, ó, cara aquilo lá não é, cara o jogo é de sobrevivência, então você não vai ver eu me dando aqui, tá ligado, você vai ver eu tentando sobreviver, sair vivo daqui, levando bastante diamante, tá ligado, Tá Samu, o que que vai mudar no jogo, galera é o seguinte ó, ali tem um cara ali ó, Caralho, é só bot que tem aqui mano, Cara, eu baixei a acessibilidade e melhorou para mim hein, recomendo hein, Fica aqui a Isa Mortinha, É o jeito, O que que eles vão implementar no jogo, tá, Mano, Eu acredito que aquele mundaréu de skin de graça que tem ali, não vai ser mais de graça né, porque um jogo pra, um jogo bom, Nesse aqui ele tem que se manter, tá ligado, Então ele tá deixando de graça agora, não perguntei exatamente isso para ele, mas é, é, Opa filha puta, É fácil de entender, tá ligado, O bot aqui ó, É fácil de entender isso, tá ligado, Não, Tá, Que não tem como deixar o mundaréu de skin, mas você pode ver que dá para você trocar de personagem já de cara né, Esse que eu adorei né, Escolhi essa personagem feminina, Feminina aqui porque ela tem capuzo, Achei muito bonito, Se tudo der certo eu vou ganhar essa partida, acho que eu vou ganhar essa partida hein, Eu vi lá no grupo do Facebook, A molecada, Falando que, Tava, Top 1 do rank lá, 2 bot, Top 1 do rank, Isso que aquilo, mano, Que da hora né, Pessoal gostou demais do jogo, tá ligado, Deixar os boots me matar ali ó, Tenho, Só pode usar boots aqui, Caraca, Olha só mano, Olha só mano, Agora eu vou no JAKIM então, JAKIM, Se tudo der certo eu vou ganhar essa batalha agora, Se tudo der certo eu vou ganhar essa batalha agora, Ah não, Que titano matou mano, Que isso mano, Foi só uma, tá ligado, Ah não, eu tenho que ganhar, Matei, Morri mas sobrevivi, Meu diamante cara, Também jogando contra boots, Não tinha como não ganhar né, Tá galera, Prazer inenarrável, Eu ter gravado esse vídeo, Espero que vocês joguem essa beta aqui tá, Aproveita bastante aí, Pra aprender bastante sobre o game, Comenta aí nos comentários, Que que você achou do jogo, Que eu sei que você gostou demais do jogo, É sempre bom deixar um comentário aí, Pra fortalecer o engajamento do canal, Da dislike ou dislike também, Que ajuda também o canal aqui, Se vemos num próximo vídeo, Espero que vocês fiquem com Deus, E até mais. Tchau